Mas deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Em termos da política argentina, das lideranças políticas, como é que repercutiu isso aí? Porque eu achei até estranho o Milley não falar. O Milley acho que não falou nada, né? Eu não vi, pelo menos, nenhuma repercussão dele aqui. Deixa eu só falar um pouquinho aí. Aí com o Milley estamos complicados, comandante, estamos muito complicados. Não sei se viram aí na Argentina que até o Lula está pressionando ele um pouquinho e ele ia viajar na China por dia 4 de julho e ao final não vai viajar, assim que teve que dar, colocar assim, marcha atrás, né? Assim que está complicado que não tenha falado sobre esse golpe de Estado na Bolívia. Mostra um pouco a fraqueza do governo também. Sim, só houve declarações formais da cancílera Mondina. O que acontece é que nós também, na Argentina, estamos experimentando muitas contradicções no próprio governo. No governo de Milley há distintas correntes. Há uns libertários mais, podemos dizer, anti-sistema, e outros libertários que são pro-sistema, pro-Estados Unidos. Está cada vez mais marcada isto. Por exemplo, houve uma instrução da cancílera, a os embajadores argentinos para que não sigam nenhuma das iniciativas da Agenda 2030. E aparentemente a irmã do presidente pôs uma mulher, Úrsula Bassett, a comandar a cancílera em forma paralela a o que faz a cancílera Mondina, que há caído em desgracia e provavelmente tenha pouco hilo no carreter. Isso tem que ver, de alguma maneira, com um posicionamento clássico que tinha Mondina, com uma agenda com Estados Unidos, que agora começa a ser questionada por alguns sectores internos. da a sensação que Milley em algum momento tampouco se comporta como um presidente de um país. Se está comportando como uma espécie de líder internacional. Lula lhe disse que se conforme com governar a Argentina e não intente governar o mundo. E ele atua mais em função de sua imagem externa que nas necessidades do país. Por tanto, se há peleado com o meio mundo. Entre as coisas que fez, agora se viu isto de alguma maneira reflexão no de Bolívia. A cancílera sacou uma nota repudiando os golpes de Estado sem maiores detalhes e Milley ignorou o tema. É como que vão por dois caminhos separados, um o formal, porque, bom, não dava para fazer outra coisa, e outro formal, que é o que termina sendo Milley, e que o termina simplesmente ignorando o problema, para ele não existe, porque, em definitiva, eu imagino que com sua lógica de repudiar tudo o que é comunismo, e considerar comunismo e socialismo ou qualquer coisa, basicamente, lhe deve parecer bem terminar com o governo de Bolívia. Obrigado. Obrigado.